Bom dia, pessoal, e feliz dia das mães pra você que é mãe, pra sua mãe, pra você, pra todo mundo. Olha que bonito que a Natália me deu. Esse arranjinho de flores, aqui tá escrito, thank you, mama. Muito bonitinho, ela que escolheu, eu gostei, porque é toda rosinha, já vem nesse vazio. Agora aqui no Japão tem bastante arranjo, em comemoração do dia das mães. E tudo vem, alguma coisa escrita, né, ou caçando o rio, essas coisas assim. Ou caçando o rio é dia das mães. Então esse eu ganhei da Natália, esse aqui eu ganhei da Duda. Que bonitinho. Vou até usar hoje este. Muito fofo. E esse aqui eu ganhei das meninas. Eu sempre quis uma pulseira da Pandora. Eu achava que era até mais caro, né, mas não. A pulseira foi 10 mil. Eu vou deixar o valor aqui. E esse charme aqui, 6 mil e pouco. Eu achei um pouco caro, mas... Como era dia das mães... E é pra representar, então... Comprou e esse custou 6, né. Então, todo deu 16 mil. Só pra quem tem curiosidade de saber. O preço. Mas muito bonitinho. E aqui já tá o café da manhã. As meninas tão levantando. Temos aqui o queijinho. Agora eu faço o menor, né. Isso aqui eu também encontrei no racoen. Isso aqui é pra... Esquentar... Como é o nome? Nikuman. E deu certinho, porque vem... Isso aqui aqui embaixo. Parece uma peneirinha. E tem a tampinha. Então isso aqui, pra quem só faz a receita de um... Da metade da receita que eu já dei no canal. Entra certinho. Aqui temos requeijão. Também tem essa receita no canal. E é muito fácil. É bem gostoso. Pra comer com esses pãozinhos. Cai super bem. E bolo de cenoura que eu tinha feito ontem. Café e goiabada. Então é isso. Agora a gente vai tomar nosso café da manhã. Até daqui a pouco. Ó, o bolinho de cenoura. Comer um pedaço antes que a vinha, acaba tudo. Eu fiz a cobertura de brigadeiro. Mas já tô só... Da graça de canapé. Da pedacinho aqui do bolo. Picadinho aqui do bolo. Não é bom. Não é bom. Precisa de me pintar uma... Vamos ver. Ah, eu acho que eu fiz o Olimpia. Olimpia, né? Aham. Olimpia. Era o nome da loja? Sim. Dá pra ver o Olimpia. Só tem o nome Olimpio. Olimpio. Dois, mô? Arigatou. Por que você procurou dois? Tem canemote? Você tem escote? Não. Vou usar esse aqui hoje. Então agora a gente já tá saindo pra ir lá pro culto. Agora a gente tá fazendo culto em um salão em Oizumi. E nesse salão tem um parque bem grande. Eu vou mostrar pra vocês. A margem chegou. Então vamos lá. Acabou agora o culto. Vou mostrar pra vocês um pouco do parque. É bem bonito. É aqui em Oizumi. O nome desse parque como que é? Morino Izumi. Mas aí depois eu coloco pra vocês que agora eu não lembro. Aqui temos esse laguinho aqui. Uma cachoeira. Uma mini cachoeirinha. E aqui tem uma grande concentração de brasileiros. Lá tem um parque das crianças. E olha que bonito. E hoje o tempo tá bem acabado. Ganhei uma lembrancinha da irmã Mirtz. Depois eu mostro pra vocês. Já passando o telefone. Uma aqui na frente. Usando a pulseirinha que as meninas vêm. E daqui a pouco tem que ir pra casa pra fazer o almoço. E aqui tem um parque das crianças. Pra as criançadas brincar. Quer brincar no parque? E eu quero... Aí, ó. Tá vendo? Aqui tem um parque. E eu quero subir nessa torre aqui. Então eu vou levar vocês comigo pra gente subir. Então vamos subir. Aqui tem o elevador pra você pegar. E o legal daqui. Quando tem muito estrangeiro. Tem muitas placas em português. Então vamos entrar agora. Chegando. Aqui como que é. Aqui era o lago que a gente tava vendo. Então vocês tão vendo o Ejúnior que tem mostrando as coisas. Falando. Aqui é o outro lado da piscina lá embaixo. Não sei se vocês dão pra ver, mas... Tem a piscina. Eu vou mandar mais. Aqui também é tudo em português. E se abrir essa porta vai tocar um alarme. Quantos graus tão aqui? 26 graus. Aqui é o outro lado. Cadê o nome dos carros, não? Ah, tá lá. Não dá pra ver direito. Mas tá aí embaixo. Não vai escurar se já não dá pra ver. E é um daqueles... E é credente. Como que é. Pra ver direito na água. Pra ver direito na água. Aqui de vez quando tem água de... Comida. Aqui são os condados. Se você quiser comprar água no corpo. Só que a gente quer água. Aqui. Aí a água é de graça. E chá também. Também tem lá, minha irmã? Deixa eu pegar o que eu tô com cedo. O azul é água. Eu não falo que é água. Aqui se você também quiser usar o computador você pode. Que é um espaço pras crianças menores. O que é pras crianças menores? E outro dia aqui tava tendo pra arrumar brinquedo. Vendo esses montes de peixe aqui pendurados. Devem comemoração aos... Dia dos meninos. Né, Má? Toda casa que tem filho homem. Geralmente pendura isso aqui. Mas já acabou. A próxima semana já não tem que ser. Dia 5 do 5. Então agora a gente tá indo embora do parque. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Vamos pra casa. Antes de ir pra casa. A gente deu uma paradinha aqui no Apta. Que a Má precisa comprar o esporte de lápis de colos. Com 24. Ainda bem que a gente viu bem baratinho. A gente tava pensando que seria mais. Mas... A nossa prancha do Paraná. Também tem esse daqui. Só que é uma prancha menor. Porque... Olha, são as mesmas cores. Mas como ela vai ter que levar na mala e tudo. Ela preferiu dar a caixinha menor. E assim, paga da caixa menor, já que você quer? Então é isso. E agora vamos tomar sorvete que a Natália vai pagar. Olha que legal esse... Pra passar no rosto. Como que chama isso? Você faz assim e passa. Esse... Como que é o nome disso mesmo, né? Com atenção. Com atenção. Com atenção. Mas em português. Não lembro. Esse é no spray. BB Cream. É igual, né? BB Cream. É gelado, só que você não pode passar direto no rosto. Que novidade. Você quer? Só. Estamos agora aqui na sessão de esmalte. Olha que bonitinha a nova embalagem aqui da Opiá. Eu não conhecia, né? Nicole by Opiá. Eu vou mostrar as cores. Nesta cara. De 350. Tem umas cores bonitas, né? Se são de esmalte, não parece que tá vindo algumas coisas. E o outro eu acho que é de sereia. Todos os sabores que tem. Tem aquela rei bonna. Aquele lá. Rei bonna. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O coco com castanha. Mas eu ainda prefiro o coco do Brasil. Mas tá bom. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó. Tem algumas castanhas. O seu tá bom, Mãe de chocolate? Hum. O seu tá bom, tchau? Hum. A Natália é mais japonês. A Natália é mais japonesa, gosta de chá verde, todas essas coisas ela gosta. Olha lá o dela. E dela tiramisu, que ela também gosta bastante. Chegamos em casa agora. Olha o que eu ganhei da irmã minha. Feliz dia pras mães. E ela mesma que fez. Ganhamos aqui uma florzinha. E olha que bonito esse porta-toalha aqui. Eu falei pra ela criar um canal pra ensinar a fazer, porque ela faz umas coisas muito bonitas. Olha que bonitinho. Muito fofo. Vai decorar já aqui em casa. Então é isso. Agora eu vou fazer a comida. Vou deixar cozido essa seleta aqui de legumes. Aqui também temos batata e ovo. E eu coloquei já pra descongelar. Então vai ser rapidinho. Essa receita aqui de castanhas eu vou gravar e vou deixar no canal. Aqui o meu tomatinho. E o bolo aqui as meninas já tomaram o café da manhã. A Duda ainda não chegou, que tá lá no bocate. Enquanto isso eu vou fazer as coisas aqui. Olha quem tá aqui pra dar recadinho pra vocês. Hoje é o casa no rio. Hoje é dia das mães. Parabéns. Olha que a Duda me deu de presente. Ai, as que chiclete é. Tem um lequinho aqui. Então manda um beijo pra todo mundo. A Duda vai sair agora. A menina nem vai ficar comigo nos dias das mães. Vai sair com as amigas. Não tem vergonha na cara não. Hoje como o almoço aqui vai ser pasta, eu vou fazer. Então aqui ó, já deixei a carne moída aqui. Já tô fritando a carne. Eu não coloco óleo, nada, porque já solta muito óleo essa carne aqui. Só tô aqui e o molho. Eu compro essas latinhas aqui, ó. Que vem esses tomates assim, inteiro, né. Então eu coloquei aqui tá o molho de tomate. Tem meia cebola. Tem salsinha, cebolinha. Cenoura. Como eu gosto de colocar cenoura. Este branco é um pouco de açúcar pra quebrar a acidez. E dois caldos de galinha. E agora eu completo com mais... Quase essa latinha cheia novamente. Bato no... E bato no liquidificador. E jogo aqui em cima da carne que também já tá quase toda frita. Então mais ou menos é esse molho que geralmente eu passo aqui em casa pra comer com macarrão. O molho pronto, já tudo batido. E eu vou jogar o piscinho. E agora é só deixar encorçar um pouco. Então tá aqui a comida pronta. Temos maionese. Costela com batata frita. Macarronada. De sobremesa tem pudim. E vão tomar suco. Então é isso. Agora vamos comer. Cabo no chico, né? E eu não, queira, tampouca no pômoda, né? Isso que tá aí. Tocapia, né? E aí 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 Um pouquinho das minhas filhinhas de pêlo, né? A salinha tá aqui. Pronto, onde é que tem a salinha? Acabei de colocar aqui a máscara que vem da Marcela. Ela é assim E ela vem muito molhada. E pra deixar cerca de 15 ou 20 minutos Tá, aí você coloca assim. Agora não se assustem. Tira a criança. Tire Porque eu vou mostrar como que é. Tcharam! Então aqui Eu já com a máscara Ela é muito molhada essa máscara. Vamos ver se hidrata bem também. Aqui a linha do cachorro As coisinhas do cachorro Ficou assim, então A unha também já pintei com o esmalte que eu ganhei da Maru Essa cor aqui Rosinha Bem rosa Bem forte Pra quem mora aqui no Japão É o A73 E no cabelo eu passei creme Por isso que eu tô de toca Pra quando tomar banho eu já tiro tudo Então é isso Até daqui a pouquinho Então eu vou finalizar o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado de passar o dia das mães comigo E vou desejar pra todas as mães que assistem meu canal Um feliz dia das mães Especial pra minha mãe que tá aí no Brasil Beijo, mãe Então é isso Se você gostou Não esquece de dar seu like Se é a primeira vez Se inscreva no canal Beijo Fiquem com Deus E um feliz dia das mães Bye